Seja virou tudo bem vocês vão chamar de viciado mas seja viram o portal que tem lá em eu acho que é Lonely Lodges depois que teve o evento tem vários portais tem são vários portais aí você pode chegar lá e não tem esse daí eu só tô rociado que eu não sei nem que portão é esse eu nunca vi nenhum ninguém mas eu também não vi o portal não mas eu já ouvi um monte de gente falando mas não tem nada para interagir no portal bom tempo já falou que dá para lutear parece que hoje apareceu um no no retail role lá cara o evento foi muito da hora velho você tava estava ao vivo pirata estava vendo não né eu nem sabia eu tava jogando na hora mas nem sabia o evento estava jogando o salve mundo o jogo é meio carinho se não até comprar para dar uma farmada o amor o que velho ver boxe e vai ser ganha quantos de boxe é para sempre que dá para formar o nome é o que falou que no começo dá para falar bastante mas agora ele tá falando nos 300 por dia não é pouco não porra não não é isso não é 100 por dia e olha lá se tu jogar muito muito mesmo tu consegue 150 por dia ah tá chega nos 300 é mas no começo dá para tirar um trocado legal compensa nada eu conheço e eu já devo ter farmado mais de 9.000 ver boxe é uma grande a tem que ter paciência de jogar 15 mas é legal móvel como é que é eu nunca vi o cara ele é bem detalhista velho é bem diferente do que imaginava ele é um survival você tem que proteger umas umas paradas os lugares e tem que construir torre e não deixar o zumbi atacar entendeu entendi quando rola tempestade vem os bichos é isso né inclusive é é inclusive ele é bem dificinho até eu vou jogar solo por exemplo eu não tenho muita missão que eu acho que tá acabando zumbi é então dá mais uma procurada e falta um só E aí E aí E aí e aí eu consigo hvis ele tem pra aula aqui se quiser matar zumbi por aí por não é Bom, deu pra eu fazer quase o tanto de pontos que eu precisava, então... Tô de Buenas. Vou começar a dar upgrades agora. Ah, se bem que vai que o Jeff acha essa porra aí. Bom, comprei o Double Tap. Tava, eu tinha ganho, o cara ganhei 2 Pucks. Ganhei o Mule Kick e eu cliquei Vibe. Comprar as armas primeiro. É, hoje é só uma request a... Iste, eu diria. Nossa, eu ia perguntar onde tá a caixa. Pum, pum. Bye, bye. O cara que acha o último é o Pika, né? Que indícios gritaria. Tem o Pack-a-Punch, tem 2 Pack-a-Punch aqui, gente. Per package. No lugar de sempre, tá? Não sei, mas não dá... Aham. Mas acho que não vale a pena você chegar não, hein. Peguei aí. Tem do lado. Tem do lado. Tem do lado. Aqui, ó. É aqui o Pika-Punch. Pegou o perk. Eu peguei uma... O perk de lesmiana, ele faz o quê? Uma lesma verde. Ele... Quando você mira no zumbi, ele fica lento. Vai perto de você. Ah, bota o ferro. É bem útil, cara. Não vou ficar com essa arma mesmo. Eu tinha pego meio que um crossbow aqui, mas ele sumiu, velho. Ah, não deu tempo. Ah, isso aí é a... Ah, é a Death Machine, né? É a Death Machine desse mapa. É uma arma de especialista do CODW. Melhor COD. Terceiro melhor. A MP5 é de qual COD? Ah, tem vários, né, mano? Essa em específico é a do COD4, eu acho. A melhor é do B1. É, do B1. É maligna aquela porra. Ela é muito boa. É engraçado que ninguém, tipo, passa um tempo sem ninguém dar valor nela, tá ligado? É um passo. Você sabe quando eu mais mato com ela? Quando eu viro Prestige e aí é a única arma boa liberada. É verdade, é verdade. É quando eu melhor jogo com ela. Era bem isso, né? Aí assim que eu compro uma arma, volto nela e só tomo no cu. Exatamente. A MP5 é boa pra caralho quando não tem a FAMAS. Abriu a FAMAS, a MP não presta mais, né, velho? Exatamente. MP5 e até a AK-74. Exato. Liberar rápido também. MP5 é um inferninho, velho. Uma das coisas que eu mais gostava de dar Prestige nesses CODs era justamente pra jogar com essas armas que eu geralmente não jogo. Não vai usar, exato. O bom do B1 é que você comprava o Spurk rápido, né? A merda é que pra fazer Pro era uma maratona. O japonês fazia Ghost Pro primeiro, né? Entendi, devia fazer sim. Fazia os Ghost Pro antes dos Larafand. Ah, eu só fiz o... Não, eu só fiz o Spurk Pro depois que eu parei de dar Prestige. Ah, eu fazia... Isso que eu fazia era... Era automático. Ah, mesmo a rabia fazia. Eu forçava, não. Eu adoro esses Challenges. Por isso que eu gosto de Fortnite, tá vendo, Treyarch? Eu acho que vocês ensinaram a performata de Challenges. Ó, eu tenho 25 mil. Quanto que eu preciso gastar em perk? Tenho que fazer as contas de novo. Ah, você fez ponto pra caralho, hein, cuzão? 2.500... Ou você não comprou nada ainda? 1.500... Não, eu comprei só a arma. Uma caixa e uma arma na parede, a SM1. A caixa tá onde? Nossa, não sei. Hum, não sei. Eu peguei no seio, na real. É... Ó, 2.500 do Jugger, mais 3.5500, com Speed Cola, 7.000 com o Quick Revive, 3.00. Double Tap, 9.000. Ah, Stamina Up, 11.000. Com Perks. Only Kick, 15.000, 6.00. Widow's Wine, 19.000, 7.00. E aí, o perk novo lá... 22.000, 8.00. Então, 22.000... Posso comprar umas 3 caixas. Ah, mas tem um Pack-a-Punch. Já vai ter que virar outro round. Preciso de mais pontos. Essa LZ-53 é boa? Não sei. Nossa, barulho de fogo de artifício. Ah, não. Quer dizer... No code que ela existia, que era o AW, era uma bosta. Eu não achei um Supply Drop. Só tem aqui nessa área de fogo. Tem Ganil? Sim, sim. Nossa... Eu nunca vi uma caixa com tanta arma que nem nesse mapa, véi. É muita arma mesmo, assim. Deixa eu ver o que você vai tirar aí. Mas já... já... já não parou? Não comprou mais? Não, nem comprei ainda. É que eu tô sem Mully Kick. Eu já tô com duas armas que eu vou ficar. Então, tem que comprar um Mully Kick pra poder pegar mais uma. Eu tenho que fazer mais um Pack-a-Punch só e tô de boa. Então... O Jeff vai achar aí o Megusta. É, eu vou precisar de outro... É, só se ele achar o Megusta aí, tá ligado? Eu preciso de outro Round. Vai faltar ponto. Vou pegar tudo que eu quero. Eu já... e aí o chefe do chefe do mil tá no meu nome internet procurando esporte de mim é gosto e aí e aí e aí e aí e aí e esse é o pior não tem nada na internet sobre essas pontes e aí deve ter algum vídeo algum post ontem para esse mapa de cv tipo ninguém vai fazer vídeo disso é mais que 100 spawns nem fudendo a não sei que seja um mapa muito absurdo de famoso aí uma coisa o cara dos homens tem que fazer entendi pirata aí ó pirata é cara de round é é deveria aparecer também pelo menos cinquentinha fazer round 100 é fácil vai fazer round 100 com 20 me gusta é é também não vi no teu canal ainda 20 me gusta já é mas eu não sou youtuber nem de zombis muito menos de zombis ah mas você que é horrível em mim eu sou streamer é sim senhor pergunta lá pra como é o nome lá daquela bosta do pera royal corporation rinde rinde viu minha roupa do pub diesel veste roupa ah cara é o pior título do teu vídeo viado você ta muito la velho ta muito clickbait ué tem que seguir a tendência mas não tem clickbait nenhum ali olha no que deu é clickbait olha no que deu é o chamativo então exatamente clickbait é enganar as pessoas la velho me decepcionei com la la é pesado mesmo ele não era assim na época de codista ta vendo o que que ele fez ele sempre foi meio ele tava tendendo pra esse lado mas hoje em dia ele ta porra mano fala que vai ter skin de herói novo ele bota thumbnail do hulk ta ligado sim 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 é uma coisa assim é bizarro desse jeito homem aranha é bizarro desse jeito o cara ta no clickbait master velho tem um vídeo do tem um vídeo do drifter que ele fez um tempo atrás e ele mostra tipo ele mostra ele simplesmente fala ah to muito puto essas porra isso me tira do sério e ele começa e ele fez um vídeo mostrando as coisas mais clickbaiters de todas ele mostra alguns do la mas tem uns que ele mostra que são muito mais bizarro o cara com muita view assim ah eu fiquei eu achei ah engraçado não mas é foda esse daí né cara mas esse lance de copa ai ai fica nesse lance de ah pode ser a ultima copa provavelmente a ultima copa do messi do cristiano ronaldo não sei o que ai clube esporte vai lá e botou assim cristiano ronaldo posta obrigado portugal tipo como se o cara tivesse despedida ai você entra e o post dele ah obrigado tipo a torcida foi incrível obrigado ai o apoio é é cliquei bem e te movimenta a vida velho Cristiano foi pra Juventus é isso mesmo não 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 é só rumor só e eu não acho que vai acontecer mas sei lá né tem fida fácil lá velho não acho que ele vai não ah vai cair um supply drop só ainda não mostra caindo né não ai o cod ainda quer fazer baron royale não consegue nem fazer cair entendi ah ele não vai porque seria banco do iguai entendi ah devia ser sim mano o ronaldo já ta no papo do melhor de todos os tempos velho o nego tem que parar de ter essa discussão velho esse é bom pra caralho mas o papo é menor com ele ai ai já ta exagerando os dois ta na discussão gente não 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 o Messi é mais na discussão de todos os tempos do que o Ronaldo não ele é fã boy do Messi porra eu li uma matéria que o cara falou olha a matéria que o cara falou a federação argentina você pode achar o Fernando melhor agora não 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 cara a conversa a discussão pra mim acaba quando o cara quando já vi matéria falando a federação argentina perdeu a oportunidade de montar um time pra ganhar a copa com o Messi pô o cara depende de um time pra ganhar a copa tá ligado o Cristiano Ronaldo foi mano olha o Cristiano Ronaldo joga com qualquer time botar o Vasco com o Cristiano Ronaldo ele ganha o Brasileirão é cara isso é mas é verdade é que a copa do mundo é muito foda pro cara ganhar sozinho tá ligado mas se deixar mais uma copinha se ele tiver o mesmo pique na próxima copa talvez ele ganhe mano o que ele fez com Portugal o que ele fez com Portugal já bota qualquer coisa que o Messi tenha feito com a Argentina é que tá a galera tem a galera tem a memória curta tá ligado tipo primeiro a Argentina só tá na copa porque o Messi levou tipo o Messi tirou leite de pedra nas eliminatórias principalmente no jogo decisivo lá que ele precisava militar acho que contra Equador alguma coisa assim ele foi lá e fez e a copa de 2014 a Argentina chegou na final carregada por ele até no mínimo as oitavas com muita bola é mas a Argentina tem oculta timaço velho não tem do meio pra frente a Argentina tem timaço cara não tem exato só no papel tá ligado os jogadores são um bronze mas o time é uma bosta exatamente Portugal é um time muito mais organizado tá mas o time é muito mais talentoso que Portugal exato mas não adianta ter as peças individuais e não tem um técnico ou um time bem montado tá ligado esse é um ponto tipo não vai pra frente é a questão é nenhum dos dois foi capaz de carregar o time tipo o Cristiano Ronaldo fez um ótimo primeiro jogo lá que ele fez o hat trick beleza depois ele fez um outro gol ok mas Portugal não jogou bem a Argentina não jogou bem e quando chegou nas oitavas os dois não fizeram nada tá ligado porque o time não não a questão é os dois jogam pra caralho nos seus clubes porque eles tem muita coisa por trás ali os dois times são muito bons tá ligado Real e Barça são excepcionais então funciona é muito mais fácil pra eles jogarem tipo então na seleção eles se destacam de vez em quando mas não conseguem carregar em todo jogo tá ligado é quase impossível mesmo é muito difícil velho o Ronaldo já não tem mais conquista na seleção do que o Messi o Messi o Messi tem título nenhum na seleção a Argentina não ganha nada desde 90 o Cristiano Ronaldo ganhou a desde Maradona ele ainda quer falar alguma coisa é não na seleção o Messi nunca foi o que ele é no clube tá ligado o Cristiano também nunca foi tão bom quanto mas ele foi melhor que o Messi na seleção com certeza com certeza eu acho que o desafio tem que ser esse daí cada um em um clube carioca um não bota fogo outro no Vasco vamos ver quem vai sair melhor é assim foda-se é cara assim a gente vai ver quem é o melhor do mundo se eu ativar o rádio muda alguma coisa mensagem bugada não se ativar o rádio vai é um próximo passo vai ativar um alerta gigante vai ficar tudo zoado aí na tela se o Messi ganhar um título com o Botafogo se o Messi ganhar um título com o Botafogo aí eu paguei pau pode ser carioca não ai 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 é o melhor do mundo tá ligado try PM queira tipo só fácil ético illi caros 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 caros